Em 2023, convictos de que a única forma de resolver essa crise seria uma atuação coordenada com o Parlamento, com discussão de políticas públicas de saúde e diálogo com os nossos representantes, foi criada a Frente Parlamentar da Nefrologia, uma iniciativa do deputado Vinícius Carvalho, que é presidida pelo deputado federal Vinícius Carvalho. E esse foi um marco, deputado, para toda a nefrologia. Desde então, as pautas de atuação da Frente Parlamentar têm sido diversas e inclusivas. Nós precisamos de uma linha de cuidado integral ao paciente com doença renal crônica no sistema único de saúde. É urgente a regulamentação da assistência nefrológica hospitalar. Nós precisamos incentivar a diálise peritonial no nosso país, ampliar o acesso ao transplante renal e resolver essa crise humanitária da diálise através de reajustes federais e ações estaduais de cofinanciamento. Então, de que forma a nefrologia pode chegar até a nossa população? A gente chega ajudando na promoção de saúde. A gente estuda anos e anos, mas, na verdade, a gente não quer que ninguém fique com doença renal crônica. Então, a gente auxilia na promoção e esse auxílio na promoção é fazendo com que medidas de esporte, medidas de alimentação saudáveis, previna o indivíduo se tornar hipertenso e diabético. Já que esses dois indivíduos, essas duas doenças, são as principais causas da ida para o transplante renal ou para a diálise.